Influência Oi, olá gente linda, gente querida, bem-vindos à nossa cozinha. Eu sou Gabriela Zamboni e hoje eu trago mais uma daquelas super receitas deliciosas, saudáveis, fáceis, rápidas e fit. Sim, sabe o que é hoje a receita? Vou falar pra você, é brigadeiro de batata doce, fit e delicioso. Gostou da ideia? Claro que gostou, né? Então vem comigo que nós vamos começar essa super receita. Mas não esqueça de já dar um likezinho pra gente aí, de já compartilhar também essa receita nas suas redes sociais, pros seus amigos, familiares, enfim, toda a galera. Bora lá fazer essa receita então, gente? Vem! Eu tenho aqui uma batata doce que eu cozinhei no micro-ondas. Eu vou esmagar ela bem. Se você quiser, poder também espremer ela. Usar o espremedor e espremer ela. Eu vou somente esmagar. Esmagar ela bem, 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 bem. Ai, cozinhar no micro-ondas é bem prático. Então eu uso bastante pra cozinhar a batata. Pela rapidez mesmo, né? Porque a gente não tem tanto tempo. Às vezes tem que ir pra academia e ir aí, ir comer um docinho antes do treino. Isso aqui pode, tá? Isso aqui é excelente antes do pré-treino. Ok, gente. Amassei bem. Já vou colocar aqui na panela. Agora eu vou acrescentar na panela uma colher de sopa de manteiga sem sal. Tava congelada, vou fazer mais ou menos uma colher. Isso não tem, assim, uma quantidade tão exata, sabe? Sem problemas. Eu sempre faço, tá certo. Uma colher de sopa de cacau. Três colheres de sopa de açúcar mascavo ou demerara. Eu vou usar hoje o demerara, mas com mascavo fica ótimo também. E três colheres de sopa de chocolate meio amargo. Assim, quanto mais porcentagem de cacau tiver, melhor, tá? E agora eu vou levar ao fogo por aproximadamente uns quatro ou cinco minutos. Pronto. Vamos desligar. Veja que ao contrário de outros docinhos, ó, você termina de fazer ele aqui no... Termina de fazer ele ainda quente, ó, ele tá já em ponto de brigadeiro, ó. Ó, ele já dá pra enrolar. Aí você já põe aqui no cacau, enrola no cacau. Vou contar um negócio pra vocês. As meninas comem e elas gostam, sabe? E se criança gosta é porque é bom. Então tu vê que é fixe, mas é bem delicioso. Então aqui, então, nossos brigadeiros. Fora os que eu comi, né? Que eu comi três. Então rendeu quatro, oito, seis, vinte. E vinte e três brigadeiros rendeu essa receita. Bom, gente, olha só. Que beleza! Que beleza! Já comi três. Acho que eu vou comer mais um. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa receita de brigadeiro fit de batata doce. Nem parece que é fit porque é tão bom. Eu super recomendo pra você, faça aí e me conta. Me diz aí o que você achou dessa super receita. Se você quer ver mais receitas assim aqui no nosso canal, você conta aí, deixa nos comentários aí que receita fit que você gostaria que eu vou fazer com o maior carinho. Você que chegou aqui agora, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que já está com a gente há algum tempo, quero agradecer pelo carinho de sempre. Muito obrigada! É muito empolgante, sabe? É muito gratificante o carinho que a gente recebe. Então, um super beijo. Ah, não esqueça de clicar nas notificações aí no sininho pra você receber as notificações sempre que postarmos um vídeo aqui no canal. Beijo então! Gente linda, gente querida, amores e amoras e até a próxima receita. Tchau, tchau e vou comer mais um. É bom, né? Hum! Bom! Acho que mais um, né? Mais umzinho! Por que não? Vou comer tudo! Influência 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 Influência